E aí rapaziada, hoje estou aqui de volta no One Piece Bound to Rush e rapaziada no último vídeo de One Piece Bound to Rush a gente gastou aqui 400 diamantes na Yamato, mas infelizmente não pegamos a Yamato, mas cara eu peguei o Luffy de Onigashima que é esse Luffy aqui que está na tela, então cara no vídeo de hoje a gente vai testar aqui ele e vamos algumas partidas ranqueadas aqui no PVP, então mano já deixa logo o seu like aí no início do vídeo para ajudar, se inscreve no canal e bora lá. Rapaziada, eu não sou nenhum pro player aqui no One Piece Bound to Rush, mas cara eu sei de algumas coisas, então cara eu peço a ajuda de vocês aí nos comentários para poder ajudar aqui a evoluir minha conta, então mano olha só o que eu fiz aqui cara, o Luffy é um personagem novo na minha conta, eu consegui duas cópias dele, então ele está aqui 4 estrelas, level 70, se eu pegar mais uma cópia dele ele fica 5 estrelas, level 80, então cara se eu pegasse aqui mais uma cópia desse Luffy cara seria perfeito, conseguiria upar uma estrela dele e colocar level 80, seria muito bom, mas talvez eu pegue lá no banner da Yamato até acabar o evento, então cara olha só o que eu fiz aqui mano, eu não tenho muitas medalhas na minha conta tá ligado, então coloquei essas duas medalhas aqui, a medalha do Luffy normal e coloquei essa medalha aqui de evento, que é dessa personagem aqui de Wano, que eu esqueci o nome, que é a Otama, eu acho que é assim como fala, mas cara eu upei ela aqui, consegui uns atributos da hora aqui de tanque, de defesa, vocês podem ver, consegui 2, 3 estrelas e 1, 2 estrelas aqui de defesa, então cara essa não é uma das melhores medalhas, mas é o que eu tenho no momento na minha conta, eu tenho muito pouca medalha, mas enfim cara, bem interessante aqui essa medalha, é o que eu tenho no momento, coloquei essa do Luffy mesmo, olha só, essa do Luffy já não tá tão boa, não consegui uns atributos da hora pra ele, consegui aqui 1 de defesa e 2 de crítico, interessante aqui que reduz o dano aqui em 5%, isso eu achei bom, também tem as tags aqui né mano, tô com essas duas tags de Wano aqui, que reduz aqui o cooldown da skill 1, 14%, e essa outra tag aqui também, que reduz aqui o cooldown da esquiva no caso, em 7%, de medalhas que eu tenho aqui na minha conta, só tenho essas, vocês podem ver aqui ó, tenho essas dos eventos, que é do Ace aqui, e da Otama, então eu vou ter muitas medalhas deles, a do Ace eu não achei legal pro Luffy, que é um defesa, e tem essas outras mano, tem aqui umas do Launch, eu tenho aqui dessa outra aqui também, que é uma medalha pra tanque, eu até pensei em colocar aqui, mas ainda não coloquei, porque eu tenho que upar aqui o level dela, mas eu tenho aqui bem interessante, olha só, talvez essa medalha seja boa aqui pra colocar nele, não sei, tenho que ver depois, e eu acho que só cara, também tenho essa daqui, e basicamente só isso mano, que eu não tenho nenhuma medalha boa mano, eu vi que as medalhas do Luffy são muito boas nele, mas não é desse Luffy aqui, é de outro Luffy, e eu não tenho nenhuma medalha daquele jeito cara, então vai ter que ser assim, tá ligado? E nas skills aqui, já upei tudo pro máximo, as duas skills dele, então aqui tá suave, e aqui do boost eu consegui só upar um pouco aqui do Luffy, então olha só mano, tá bem simples na real cara, tem que upar bastante, minha conta precisa de recurso cara, pra poder upar aqui os personagens, e a equipe que eu deixei o Luffy, eu coloquei aqui o Luffy de Onigashima, e o Wow aqui, pra poder ajudar, que é o meu personagem mais forte da conta, então olha só aqui mano, tá bem interessante até, agora vamos lá testar esse Luffyzinho aqui mano, e bora lá, olha só rapaziada, o Luffyzinho aqui de Onigashima mano, muito brabo, então mano, ele tem duas skills aqui, como todo personagem né, tem essa primeira skill aqui, que ele dá um Kinoke Back, joga o cara pra longe, um skill bem brabo até, e tem essa segunda skill aqui cara, que eu acho que é a mais interessante dele mano, se você segurar aqui ela prolonga né, que essa skill é muito braba cara, porque tipo assim mano, se eu me engano o dano dessa skill cara, é basicamente, em porcentagem do HP, ele vai tirando com base na porcentagem do HP do inimigo, tá ligado, então isso eu achei muito broken nele mano, e aqui tem o ataque básico, eu acho que vocês já viram, mas olha só mano, daqui, tá ligado, dá o Kinoke Back no cara no final, então muito quebrado até, eu também vi que ele tem uma passiva de Tanker, que quanto mais ele bate, mais a defesa dele aumenta né, uma coisa bem diferente, porque normalmente né, os Tankers, era pra ser quanto mais eles levam porradas né, a defesa deles era pra aumentar mano, com base no dano que eles recebem, mas aqui nesse Luffy não cara, aqui nesse Luffy é diferente mano, quando mais porrada ele dá nos caras, mais defesa ele aumenta, então achei isso muito diferenciado cara. Mas enfim rapaziada, agora vamos lá pro PVP aqui com o Luffy, e vamos lá, dali rapaziada, vamos lá aqui mano, estamos aqui no rapazinho de Thriller Bark, então bem da hora aqui, o cara já capturou aqui a bandeira, beleza, vamos lá pro meio, vamos lá pro meio, que agora a parada vai ficar insana, já tem uns carinhas aqui ó, tem um Lau e um Zoro ali mano, vamos ficar recuado aqui, ok, ele derrubou ali, eu quero derrubar aquele Lau, vai, toma, acho que consegui pegar mano, deu um Kinoke Back ali naquele Lau, vocês podem ver que eu não tô com muito HP né, no meu Luffy cara, então, matei um, Nice, consegui finalizar aqui, o cara tinha quase finalizado esse do Flamingo, ok, vamos lá, toma, segura, hum, ah não cara, ele cancelou minha skill, toma isso, ok, vamos recuar agora um pouco, deixa o cara me tancar um pouquinho, porque eu tenho que destacar minha defesa, beleza, ok, eu dou Flamingo, toma Luffy, ah velho, olha meu HP mano, que isso, ah mano, o Luffy me finalizou, ah não cara, ok, bora lá rapaziada, Renascemos aqui mano, vamos que vamos, tem um carinha ali, nosso time é muito bom, não sei como cara, difícil achar um time bom nesse jogo, mas acontece, vamos lá, tem um Zorim aqui, toma, sai da minha bandeira mano, sai da minha bandeira, tem um Lau aqui, tem um Lau aqui, vou usar skill, nossa mano, nossa partida foi muito rápido cara, a gente pegou um time muito bom mano, que isso, nem deu pra ver a gameplay do Luffy cara, vamos pra próxima aqui, ok, vamos lá, segunda partida, tem outro Luffyzinho no nosso time também, Lá tem um Yamato lá, que é muito roubado a Yamato, vamos que vamos cara, vamos tentar roubar aquela ali mano, nossa velho, esses caras tão vacilando mano, não tem ninguém lá cara, vou roubar a bandeira e dar o fora mano, sai louco, vamos lá rapidão, dá uma esquiva aqui, captura a bandeira, já roubamos a bandeira cara, já roubamos aqui, é isso mano, tem que ser assim cara, o objetivo aqui é a bandeira, negócio de lutar não mano, vamos ficar aqui suave, defendendo, deixa uma bandeira full HP, agora vamos lá, temos quatro bandeiras já na vantagem, ok, vamos lá, tem uns caras aqui tretando, toma Zoro, uh, nice, quase finalizamos Zoro, tem um Marco aqui, toma Marco, nossa cara, vai finalizar, meu Deus, não finalizou cara, mentira, olha a vida daquele Marco rapaziada, não, cadê ele mano, eu vou pegá-lo, toma, nice, show de bola, conseguimos finalizar um já mano, com Luffy, nossa senhora rapaziada, os caras virou muito mano, agora, conseguiram quatro bandeiras, pegamos mais duas aqui agora, ok, vamos lá, os caras devem ter pegado aqui mano, tem um cara capturando a nossa bandeira cara, não pode não mano, não vou deixar, não vou deixar, se tá ficando é louco ó, tem outro UF aqui cara, se tá ficando louco mano, que eu vou deixar você fazer isso, nossa tem dois UFs aqui, meu Deus do céu, toma, toma aqui knockback, nossa eu consegui acertar um mano, tem dois caras me cercando rapaziada, nossa o cara deu com knockback em mim mano, agora, meu Deus do céu, tá aí eu e outro cara aqui mano, toma isso, acho que eu consegui pegar cara, finalizei um, nice, nossa senhora, o que aconteceu cara, nem eu entendi, toma, toma UF, finaliza cara, meu Deus do céu, toma, nossa eu consegui finalizar, boa, eu acho que foi eu mano, se não foi eu, foi meu aliado, eu acho que foi eu, mas vamos me iludir aqui achando que foi eu, ok, agora foi eu, certeza que foi eu mano, nossa cara, fizemos uma play muito boa ali mano, nossa foi MVP rapaziada, foi eu que peguei as kills mesmo, meu Deus do céu, jogamos muito, vamos ver até quantas kills eu fiz aqui mano, 4 kills mano, ô louco rapaziada, vamos pra próxima agora, dá e vamos lá mano, só tá caindo esse mapa agora cara, ok, só cai esse mapa mano, mas tudo bem, Florinho aqui capturou a primeira bandeira, vamos lá pra A, ó mano, os caras tão indo pro meio novamente cara, mesma estratégia mano, mesma estratégia, os caras vacilam, nós pegamos aqui a bandeira, eu acho que essa bandeira é nossa mano, já pega aqui, captura, coisa boa, e mano, o Luffy tá interessante cara, de jogar, só que eu tenho que saber mais jogar com ele né mano, não sei jogar muito com ele assim não cara, então eu tenho que aprender mais, tá ligado, opa o cara tá capturando aqui, joga esse Luffy Snake Man pra lá, ok, acertei, achei que não tinha pegado, mas tudo bem, eu vi que esse Luffy Snake Man mano, tá fulpado, então eu tenho que ter cuidado com ele, nossa, o Zoro derrubou ele, não peguei skill cara, que vacilo, ah não, ok, tem um Kobe aqui, sai daqui Kobe, eu afinei aqui a bandeira, os caras tão querendo lutar muito, tem um Kobe ali insano, nossa, o cara me pegou mano, vem Kobe, ah toma, nossa, olha esse Luffy Snake Man cara, o dano dele, que isso, olha aqui, nossa mano, o cara me finalizou muito rápido mano, olha a força do cara, o cara já tem 3 medalhas aqui mano, o cara tá muito pado, ok, vamos lá, renascemos aqui, vamos pegar essa bandeira junto com o cara, vamos ajudar aqui, suave, oxe, o cara não quis capturar, não entendi não, essa eu não entendi, mas tudo bem, tem um cara me capturando a A mano, vou direto pra A novamente, tentar pegar ela, se pá eu finalizo ele mano, se não for o Luffy Snake Man eu finalizo, toma, toma Kobe, toma mano, finaliza se pá, finaliza, ah quase, cadê ele velho, ele foi simbora, tá aqui, Kobe tá aqui, toma, Kobe, ah nice, finalizamos o Kobe, coisa boa, vamos capturar essa bandeira aqui, ajudar o time, espero que meu time esteja fazendo alguma coisa, ok, estão capturando a A AC, ótimo, e nasceu uma Babilúcia aqui mano, não acredito, ah não, não tinha visto, pera, desvia, ok, boa, finalizar, vai me finalizar, ah não, tô jogando mal, desviar aqui, pera aqui mano, pera aqui, nice, nossa, ele desviou cara, eu não tinha visto, que isso, quero que minha skill carregue, se minha skill carregar eu acho que dá bom mano, toma, Babilúcia, você nem se pegou cara, mas eu espero que eu tenha pegado, nossa, deu uma travada aqui imensa mano, apareceu uma notificação aqui em cima, que isso, nossa, eu fiquei parado do nada, nossa, rapaz, parece que fomos de base mano, nessa, perdemos, mas tudo bem cara, toma, nice, como se não jogasse direitinho até, deu pra ver um pouquinho do Luffy, vamos pra próxima né mano, vamos lá, última partida agora, tem aqui dois Luffys no time, e duas Yamato mano, então, mano, como pedir o ano aqui na equipe, eu acho que vai dar bom cara, vamos lá, já vamos capturar ali a E, beleza, vamos pra C aqui, vamos lá mano, vamos lá, vamos capturar aqui a D cara, não tem ninguém aqui, vamos capturar aqui né mano, capturamos, coisa boa, vamos direto pro meio aqui, vamos lá, já tá tendo uma treta aqui mano, com o Dol Flamingo ali, vamos já, vamos usar essa skill, será que a gente pega, pegou mano, pegou, se for finaliza, toma, nice, finalizamos o Dol Flamingo com a ajuda dos caras ali, beleza, tem um tornado aqui mano, meio complicado esses tornados né velho, nesse mapa, mas tudo bem, tem o Luffy ali, usa essa skill aqui, sai, ok, tem o Luffyzinho aqui, toma a skill, Perfeito, tá tomando dano aqui do deserto mano, não, do tornado, nossa, foi finalizado pelo tornado cara, meu Deus, ok, vamos lá, os caras capturaram todas as bandeiras cara, eu acho que vai ser GG hein mano, se pá é GG já cara, ou talvez não, não sei, ih, se pá é GG hein rapaziada, GG, 3, 2, 1, GG, nossa cara, ah tá suave mano, a Yamato aqui foi MVP mano, coisa boa, Mas então foi isso rapaziada, essa foi a nossa gameplay aqui com o Luffy de Onigashima cara, um personagem muito brabo aí, mas mano, eu tenho que upar mais ele né cara, tenho que colocar ali umas medalhas melhores, pra poder ficar mais brabo né cara, pra poder ficar ali com 20k de HP, 15k, aí o cara vai ficar insano mano, mas é isso aí rapaziada, se você gostou do vídeo aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, tamo junto, falou e é nóis.